Zé Matuto Mas botou ruim da bola de ver tanta rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto matutou, matutou e escreveu pra Clodovio Ele logo respostou e atacou, cê é a casa do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, piquitinha, miudinha, não precisa amarrar Fora a pomba, ora a bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Fora a pomba, ora a bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar, e deixa a tanga voar Fora a pomba, ora a bola, jogue fora a rabichola e deixa a tanga voar Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas botou ruim da bola de venta, tá rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto foi à praia, só pra ver como é que é Mas botou ruim da bola de venta, tá rabichola nas cadeiras da mulher Zé Matuto matutou, matutou, que escreveu pra Godot Ele logo repostou e atacou, isso é a casa do Brasil Uma tanga, mini tanga, tão pequena, pequitinha, miudinha, não precisa amarrar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar E deixa a tanga voar Ora pomba, ora bola, joga e fora, rabichola e deixa a tanga voar E deixa a tanga voar